Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí viciados, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu vou ensinar um glitch épico, fácil e rápido Para você colocar a mochila do assalto a banco no seu personagem online Então não esqueça de compartilhar, deixar um like favorito que ajuda demais na divulgação desse vídeo Família, vamos passar de mil likes pra ajudar o máximo as pessoas possíveis? Então deixa o seu like aí, monstro Esse glitch tá funcionando para PS3, PS4, Xbox 360 e também o Xbox One E a primeira coisa que você vai fazer é ir na Amunation, a loja de armas Vamos entrar Vamos ir até o balcão E aqui em armas a gente vai comprar o paraquedas Então compra um paraquedas Agora você vai ir em mochilas de paraquedas E vai escolher a mochila de... 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 de Israel Pronto Agora é o seguinte Você vai ir no menu de interação Inventários Vai em paraquedas E vai ligar o paraquedas Vai deixar ele ligado Agora você tem que ir até um cabeleireiro Vamos entrar Vamos entrar E aqui É só Você apertar o direcional para a direita Você vai sentar E depois apertar o bolinha para voltar E pronto E aqui na loja de roupas É só Chegar aqui Na balconista Ir em trajes salvos Aperta aí o quadrado E salva O seu traje Vou salvar aonde Aonde eu vou salvar Vou salvar nesse 3 aqui Vou salvar no 3 Confirma Confirmou E pronto Você pode trocar de traje E quando você quiser Utilizar o traje Com a mochila Cheia de dinheiro É só você mudar aí No menu de interação E colocar esse traje épico Então Deixa o like aí Mostrando aí Compartilha Certo? Negócio Cabuloso Show de bola E eu vou ficando por aqui Se você gostou Deixa seu gostei Seu favorito Compartilha lá no Facebook Para ajudar o canal do Mercena Se você não foi inscrito Inscreva-se no canal Que o Mercena faz vídeos Todos os dias Valeu Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Fui! E aí E aí E aí Tchau, tchau.